Olá, eu sou Christoph Silva e sou professor aqui no curso de Música Popular e Gestão de Carreira do UNI-BH. Estou realmente contente de participar de uma iniciativa de educação musical que contempla o nosso momento, a nossa contemporaneidade, as necessidades que um interessado, um estudante de música tem, de compreender um pouco da sociedade e do mercado de trabalho. Vem conhecer esse curso porque com certeza você vai se interessar também.